Eu Me Perdi Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum Agora sou um vento só e sufrido, então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo e passo de cair, da surra eu reconheço Estar assim, sentir assim, um corbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de suprir, reconheço, eu me transformo Eu me aqueço, eu me derreto Agora sou um vento, só escuro, então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um por milhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço A te cavar embaixo do cair, da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto Eu bebo a porta, eu me informo a de chuva Agora sou um vento, só escuro, então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado